Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então, este Jesus, o Deus menino que entretanto se fez homem, foi preso, maltratado, chicoteado, até carne e sangue saltarem dos seus lombos. E tudo isso por mim? Deixou que lhe cravassem uma coroa de espinhos na cabeça e à medida que ela perfurava a sua pele e a sua carne, os seus pensamentos eram sobre mim. E aquela cruz, e a de onda cruz, rude cruz, pesada cruz, que ele carregou e onde acabou por ser crucificado, era eu que devia lá estar. E cada brandir do martelo, cada uivo de dor estava destinado para eu experimentar. E no fim disto tudo, o seu clamor era nada menos, mas de amor. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Comece a entender que as minhas vestes, andrajosas, pestilentas, foram colocadas naquela cruz naquele dia, mesmo seu, sem eu ainda ter nascido. Era desprezado e o mais indigno entre os homens é a nossa caracterização. O rei da glória despojou-se dela para carregar a nossa indignação. Morreu e eu morri com ele. Vocês sabem, tudo aquilo que eu pensava que tinha direito de fazer a minha própria vida, ter o meu próprio caminho, tomar as minhas próprias decisões, ser rebelde, à minha maneira. A minha maneira morreu com ele. Ah, mas ele não ficou morto, não. Ao terceiro dia ressuscitou. E não veio igual, não. Cheio de honra, cheio de glória e com as chaves do inferno e da morte na mão. És tu, meu Jesus. És tu, meu Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em qualquer altura, podias ter dado ordem aos anjos para te ajudar. Mas em vez disso, escolheste amar até ao fim. Ressurgiste aos céus. Ressurgiste e subiste aos céus. E nós subimos contigo. Estamos contigo. Estamos em ti. Estamos afogados neste amor sem fim. Não nos venham querer pensar e enganar, dizer que é preciso algo mais, que a obra não está completa ou que permanecemos iguais. Querer e receber, nós ficámos com a melhor parte. Claramente, quem distribuiu, escolheu o amor e não a tolice ou a arte. E este amor já nos deu tudo, tudo. E hoje chama-te. Vais responder? Vais responder? Vais responder? Vais responder? Vais responder? Vais responder?